Oi pessoal, seja muito bem-vindo no meu canal. Eu sou a Jussara Lunardi e como prometido aqui no último vídeo, hoje eu vou estar mostrando para vocês material escolar no Paraguai. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixe seu like se eu gostei e me ajude a divulgar o canal para que eu possa gravar muitos outros vídeos para vocês. Aqui no canal eu mostro para vocês todas as informações das quais eu tenho acesso no Paraguai. Então tem muito conteúdo legal aqui e confira esse vídeo então até o final. Pessoal, agora eu estou do lado direito do Paraguai, atrás do shopping americano. Esse shopping americano você já consegue ver da avenida principal. Então bem atrás dele tem essa loja aqui, América Auto Serviço. Aqui os preços são todos em reais e eu vou filmar para vocês aqui Faber-Castell e material escolar. E aí E aí E aí E aí R$4,99 Olha os lápis de cor, Davi Pincel Não tenho o preço desse Lápis de cor 48 cores R$31,90 Canetinha 24 cores, R$25,90 Lápis de cor 12 cores R$14,90 36 cores R$39,90 E 48 cores R$51,00 Giz de cera R$7,90 Canetinha Com 20 unidades R$13,90 Massinha de modelar R$6,99 Canetinha 12 cores 12 cores R$13,99 6 cores R$7,99 Lápis de cor 24 cores Aquarelável É? Não sei R$16,90 Esse aqui R$10,00 Com 12 cores E vem dois lápis junto E um apontador Se você achou barato esses lápis Olha esses então 12 cores R$1,50 Mas é em outra loja É na loja Casa Paraguai Já mostrei em vários vídeos aqui pra vocês E assim Nessa loja só tem então Da Faber Castell Esses lápis então R$10,00 É... 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 Pega o do amarelo Ó, uma caixinha de lápis de escrever 12 cores R$7,99 E tem também É... Esses coloridos Com borracha Ah, legal Com a borrachinha em cima R$8,99 Ó, amarelo Você quer, Davi? É... Essas canetinhas aqui, ó Seis cores R$3,99 R$3,99 Diferencial da América Auto Serviço É que tem Muitas outras opções Da marca Faber Castell Texto da Faber R$3,99 É marca texto Corretivo Corretivo da Faber R$3,99 Esse é normal aqui Só que esse é Outra marca R$1,99 Essa borracha aqui, ó Com apontador Ó R$4,99 Essa borracha aqui R$1,99 Essa é um pouco... É outra marca É apontador da Faber R$1,99 Esse que vem com o casezinho O que mais? Oi? Não Não retira R$1,99 100ml de silicone líquido Da Faber também R$6,99 R$1,99 R$2,99 R$1,99 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 É... R$1,99 É... É essa aqui? É R$1,99 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 Também tem de acrilê R$4,99 R$1,99 Tem muita mochila Tem muita mochila aqui também Ó... Essas aqui são R$49,90 R$1,99 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 Bonita essa, né? R$1,99 R$1,99 Deixa eu ver... Vira... Vira com ela nas costas Mas eu acho que não tem um premedor Tudo bem... Só pra... Ó... Bonitona, né? R$35,00 Ó... Essa aqui também é bonita Será que é resistente essa daí? Ah... Tem alçadinho É pra servir suco na mesa Olha essa panela Olha essa aqui Olha que legal Uma, duas, três, quatro, cinco Hã? Seis, tá falando? Dois, quatro e cinco Não, não Nada a ver Cada uma é R$46,90 Ó... Algo que eu acho que não compensa comprar no Paraguai São cadernos E folhas a quatro É... EVA Crepon Essas... Esses papéis É... Eu acho que não compensa comprar no Paraguai Que acaba... Que é mais caro que no Brasil Mas, Faber Castelo Eu acho que super compensa Deixa aí nos comentários É... O valor Que vocês sabem Aqui do Brasil Que na verdade Eu comprei lá Mas eu nem sei o valor Que tá aqui Se realmente compensa Ou não compensa Estamos quase com 10 mil inscritos E quando nós atingirmos Então a marca de 10 mil Nós vamos... Vai ter sorteio aqui no canal É... Eu vou tá sorteando Um celular Então Então me ajude a divulgar Chegar logo nos 10 mil E outra coisa que eu quero falar pra vocês Comentários Deixam sempre no último vídeo Mesmo que seja um assunto referente aos vídeos anteriores Que às vezes eu demoro um pouquinho pra responder Mas eu procuro responder todos os comentários Ok? Então até os próximos vídeos Como vocês viram É... Em fevereiro teremos vídeos segunda, quarta e sexta Então até quarta-feira Sempre ao meio-dia Meio-dia e 15 Por aí Eu vou tá liberando vídeo pra vocês então Até quarta-feira então